O auditório da Biblioteca João José da Graça encheu na apresentação dos candidatos da coligação Acreditar no Feial à Assembleia Municipal e à Câmara da Horta. A aproximação dos feialenses é base da estratégia de Carlos Ferreira. A primeira fase do Fórum dos Cidadãos resultou em três áreas prioritárias, a juventude, o património e o porto da horta. Sobre esta última, o cabeça de lista social-democrata critica a submissão do atual executivo. É uma preocupação manifestada repetidamente no Fórum, a ausência de participação e de voz ativa da Câmara Municipal, que optou pelo silêncio para não beliscar o poder do Governo Socialista da região. E, bem assim, os seus patrões, porque nós temos tido, ao longo do último mandato, uma Câmara submissa ao Governo Regional e ao PS dos Açores. E sobre a segunda fase das obras do porto da horta, deixo um recado. Que a partir de outubro, quando eu for Presidente da Câmara Municipal da Horta, ninguém venha ao feial fazer o que bem lhe apetece, porque a Câmara Municipal da Horta terá uma voz forte e ativa na defesa dos nossos interesses. Dar uma nova vida à cultura da ilha é prioritário. Nós vamos escolher um momento anual fora da época alta e selecionar todos os anos um acontecimento da nossa história para o ensinar e enriquecer a cultura da nossa comunidade. O candidato da coligação PSD-CDSPP à presidência do Conselho acredita que é tempo de valorizar o feial e de acabar com o regime socialista.